Ricardo Gravações ou Moral Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar tão de repente? O que tocou o seu pensamento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a pera vira santa e quer voltar pra mim Será que foi saudade que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não salva dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a pera vira santa e quer voltar pra mim? Será que foi saudade que te machucou por dentro? Será que foi saudade que te machucou por dentro? O que foi saudade que te machucou por dentro? O que foi saudade que te machucou por dentro? O que foi saudade que te machucou por dentro? Tudo bem? O que foi saudade que te machucou por dentro? Você morava no meu coração O tempo todo deixava estar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que tem e vier Você foi desprezada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo deixava estar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que tem e vier Você foi desprezada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabia te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou seu barato lá Uma casa beira-mar Senhora do meu cartão A senhora o celular Te dou casa, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabia te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou seu barato lá Uma casa beira-mar Senhora do meu cartão A senhora do celular Te dou casa, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Beleza, vamos fazer aqui o som do Laírton Alô Flávio E a galera do Riacho da Prata Ricardo Gravações O Moral Você vim tarde demais Que te impede Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofrer A luz de quem Só foi sorrido Percebi tarde demais Que você não é mais menina Era a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Se eu te perdi Eu sei que eu Fui ocupado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Numa avenida Numa avenida qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui ocupado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Ricardo Gravações O Moral E todo mundo diz o que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz Por que que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando Se eu me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés de mãos atadas Estou Porque foi embora Me diz o que eu vou Fazer agora Eu mora no bar Me vem pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo Bebendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Tô mora no bar Todo mundo me diz Que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz Por que que eu tô aqui num bar De repente chorando Se eu me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés de mãos atadas Estou Porque foi embora Me diz o que eu vou Fazer agora Tô mora no bar Tem pé pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo Bebendo Não tá me escutando Ou chamando Gritando teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo Volta logo pra mim Ricardo Gravações O Moral Te amar assim Às vezes dói sim Mas sem você Não dá não Eu já tentei Fugir desse amor E essa Sempre volto atrás Por te amar demais Prefiro encarar você Vai ser Fugir vai ser pior Quero mais ficar contigo Ser amante Ser amigo Viver eternamente Esse amor Te amo sim Se não adianta Eu mentir pra mim Eu dormo e acordo Pensando em você E sem esse amor Não sei Vivo Te amo sim Se não adianta Eu mentir pra mim Eu dormo e acordo Pensando em você Você me ganhou Você me ganhou Se amar assim Às vezes dói sim Mas sem você Não dá não Eu já tentei Fugir desse amor E essa E sempre volto atrás Por te amar demais Prefiro encarar você Você fugir vai ser pior Quero mais ficar contigo Ser amante Ser amigo Viver eternamente Esse amor Te amo sim Se não adianta Eu mentir pra mim Eu dormo e acordo Pensando em você E sem esse amor Não sei Vivo Te amo sim Se não adianta Eu mentir pra mim Eu dormo e acordo Pensando em você E sem esse amor Não sei Vivo Você me ganhou Ricardo Gravações Ou Moral Você me ganhou Esse é o pedido Galera, até ele a gente faz Ricardo Gravações Ou Moral Por que você ainda tá do lado dele Eu vejo nos seus olhos Que não tá a fim Toda vez que deita no seu travesseiro Ela na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E que nosso romance nunca vai dar certo Por isso eu vim aqui dizer na tua frente E dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você Sou eu Quem nasceu pra te amar Foi eu É por isso que não me esqueceu Por que você ainda tá do lado dele Eu vejo nos seus olhos que não tá a fim Toda vez que deita no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E que nosso romance nunca vai dar certo Por isso eu vim aqui Por isso eu vim aqui dizer na tua frente Por que você sou eu Quem nasceu pra te amar Eu papo rica de Deus Tô com medo Eu agora tô contendo Pra mim e seu peão Agora diz que ama E não vai mudar Eu sei que a cena é forte E vai doer agora Arrume minha mala e tô com a roda Você nem percebeu, mas me esfriou Caí na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo, amor, eu tô pedindo Amar, amar, o seu amor E gole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas dá meu sede de paz, ei amor Bora Zé Maria, manda meu parceiro Fabinho A Nilda, a galera na mesa aqui Ricardo Gravações, o Moral É, agora eu tô contendo, eu me escutando Agora diz que eu, e não vai mudar Eu sei que a cena é forte, mas eu vejo agora Arrumei minha mala, tô carregando fora Você nem percebeu, mas me esfriou Caí na rotina, você descuidou Eu só queria... Garçom! Bora, garçom! Ficar tranquilo, amor, eu tô pedindo A mala é falso, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende A mala é sede de fazer amor A mala é falso, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende A mala é sede de fazer amor Oh, oh, oh Ricardo Gravações, o Moranguinho Nosso amigo David e a galera do Tarrasco Lousazinho do Tarrasco, Martão do Brasença Ricardo Gravações, o Moral Eita, aqui é a Gelsa dos Teclados ao vivo E a galera de Vajota E que boca gostosa tem gosto de moranguinho O TVGPP combina a quarta série E que boca gostosa tem gosto de moranguinho O TVGPP combina a quarta série Além do teu corpo, a tua boca, o teu cheiro As noites de amor, calor e gelo Não tem coisa mais linda que o teu cabelo Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de amor, calor e gelo Não tem coisa mais linda que o seu cabelo Se você fosse o modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia, Deus a pecou Você me conquistou, o seu lindo olhar Minha morena linda, eu quero te amar Aham, aham Minha raqueira linda, eu quero te amar Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de amor, calor e gelo Não tem coisa mais linda que o seu cabelo Ricardo Gravações O Moral Se você fosse o modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia, nem usar perfume Você me conquistou, o seu lindo olhar Minha raqueira linda, eu quero te amar Aham, aham Minha raqueira linda, eu quero te amar Estou ligado pra saber como você está Ricardo Gravações O Moral Pra contar que sonhei com você Alô Então bom ouvir de novo a sua voz E apesar da distância que eu entro Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade liguei Se sonho e bentei pra te ouvir Pra contar que chorei Pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade E você Ricardo Gravações O Moral Alô Estou ligado pra saber como você está Tava tão e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô Alô Então bom ouvir de novo a tua voz E apesar da distância que eu entro Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade liguei Se sonho e bentei pra te ouvir E pra contar que chorei E pra contar que chorei E a solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade E você Estou morrendo de saudade E você Quando chega a noite E olha e não te vejo E bate uma vontade louca De te encontrar Meu corpo é quem te chama Morrendo de desejo Eu saio sem saber se vou Te procurar Ricardo Gravações O Moral É tanto sofrimento pro meu coração Quer saber E tudo que eu falei Não me entende agora Eu penso em você É 24 horas Preciso acabar com a solidão Quer saber E tudo que eu falei Não me entende agora Eu penso nela É 24 horas Preciso acabar com a solidão Isso é gesto dos teclados ao vivo Pra você curtir Quando chega a noite E olha e não te vejo E bate uma vontade louca De te encontrar Meu corpo é quem te chama Morrendo de desejo Eu saio sem saber se vou Te procurar Se você Pensasse na paz É tanto sofrimento pro meu coração Quer saber E tudo que eu falei Não me entende agora Eu penso em você É 24 horas Preciso acabar com a solidão Quer saber E tudo que eu falei Meu querido Eu penso em você É 24 horas Preciso acabar com a solidão Para Ricardo da Maçã Pensa na música